Olá família do canal, sejam todos muito bem-vindos, Mago Murilo aqui mais uma vez, no Magia Oculta, trazendo essa poderosa oração da Cabra Preta Milagrosa. E você já conhece nossos livros poderosos? Um livro que é capaz de mudar sua vida, trazer prosperidade e riqueza? Ainda não conhece nossos livros? Então, confira aqui no link da descrição abaixo, nossos livros poderosos que podem te ajudar de alguma forma. Eu sei que você não vai querer perder isso por nada. Garanta já o seu exemplar com esses poderes que só você pode ter em suas mãos. Uma oração que é um pouco diferenciada de todas as outras que eu já trouxe. Você está preparado para fazer isso? Você está preparado realmente? Porque isso é mais que uma oração, é um pacto. Você vai estelar esse acordo com a Cabra Preta. Você vai estelar esse acordo com a Cabra Preta. E é por isso que é tão importante a gente ter cuidados com isso. Por isso, segue aqui todo o nosso conselho para você estar fazendo essa oração. Nesta oração, a Cabra Preta é um poderoso ritual de invocação, usado para estabelecer um pacto com essas figuras místicas, buscando proteção, poder e realização de desejos. A oração invoca os sete espíritos e os segredos da criação, oferecendo ao praticante a possibilidade de controlar forças ocultas, seja para o bem ou para o mal. A Cabra Preta é considerada uma intermediária entre o mundo físico e espiritual, e sua presença traz a confirmação do pacto, agindo diretamente na vida de quem realiza, afastando inimigos e abrindo caminhos para prosperidade e sucesso. Dois detalhes essenciais ao realizar isso. Primeiro, o horário e o local. A oração deve ser feita à meia-noite. É um horário místico em que as fronteiras entre o mundo espiritual e o terreno estão mais abertas. Além disso, o ritual envolve pingar o próprio sangue sobre uma pedra, que deverá ser deixada em um monte elevado antes do amanhecer, simbolizando o compromisso e a conexão com a Cabra Preta. Esse ato é o que sela o pacto. Segundo, são pedidos específicos. Todos os pedidos feitos durante a oração devem ser direcionados à Cabra Preta. Ela oferece a oportunidade de obter o que você deseja, tanto para o bem quanto para o mal, pois sua magia é universal e abrange todos os aspectos da vida. Finalizar a oração com pedidos claros e específicos à Cabra Preta é fundamental para o sucesso do ritual e para garantir que seus poderes atuem conforme desejado. Seguindo esses passos, o pacto será iniciado. E em poucos dias, a presença da Cabra Preta se manifestará. Trazendo resultados milagrosos na vida de quem realizou o ritual. Vocês conseguiram entender como faz essa oração? Como faz esse pacto com a Cabra Preta? Comenta aqui abaixo para eu estar sabendo se vocês precisam de mais detalhes para eu estar ensinando vocês no próximo vídeo. Mas acredito que quem já fez isso, dessa maneira, consegue realizar. Gente, realmente, tome cuidado, tá? Não brinquem com isso. Não façam de qualquer jeito. Seguem essas orientações que eu estou passando. É fundamental para que isso dê certo. Realmente, para que funcione, você tem que fazer exatamente do jeito que eu mostrei agora para vocês no vídeo. Combinado com todo mundo? Então, comenta aqui abaixo a sua dúvida, a sua preocupação, às vezes, que você pode ter. E vamos lá. Relaxe seu corpo, a sua mente. Deixe para trás suas dores, suas preocupações. Entregue de coração e alma para aquilo que você está pedindo. Seja puro nas suas intenções. As entidades sabem quando a gente está querendo só por ganância ou porque a gente realmente precisa. Não tente enganá-las. Combinado? Então, vamos dar início à oração. Saúdo a poderosa cabra preta, cuja presença se manifesta ao meu lado, caminhando comigo sobre montanhas e vales com seu sagrado poder de revelação. Pelas sete voltas que deste ao mundo e pelos sete segredos que compõem a matéria primordial de toda a criação do universo. Envolte! Que pelos sete espíritos sagrados se abra o portal místico, liberando o poder profundo da magia negra, para que eu me torne invencível sob os teus milagrosos chifres. Assim como o galo anuncia a chegada de um novo dia, eu te clamo, ó cabra preta. Assim como o sino de Roma ressoa nos céus, peço que a tua presença forte e temível se faça diante de mim. Assim como o burro solitário relincha nas terras sagradas de Belém, que tu caminhes com teus sete espíritos de força, os mesmos que foram concedidos por Deus, sustentando tua coroa e levando-te entre os demônios antigos. Os mais profundos e poderosos, aqueles que vagam pela terra desde antes da criação do homem. Bendita seja, ó cabra preta milagrosa! Como são benditos os gritos das sete cabras no monte sagrado, que anunciam que o tempo de fome e escassez se foi e que a prosperidade agora chegará. Que tu sejas o sinal dessa fartura enviado pelos anjos para trazer abundância aos teus filhos, fazendo com que prosperem sobre terras férteis. Assim como foste tu, ó cabra preta, que mesmo atravessando faminta o deserto árido, ainda ofereceste de teu leite sagrado aos homens mais perigosos da terra, aqueles que louvam a morte dos enviados divinos. Que esse mesmo leite, símbolo de vida e salvação, traga fortuna e proteção àqueles que o reverenciam, e que até o homem mais maldito possa ser redimido por meio de tua graça. Pelo poder da tua cabeça majestosa, que detém segredos antigos, invoco a proteção que só tu podes conceder. Que me tragas apenas o bem, afastando todos os inimigos visíveis ou ocultos, que possam tentar me fazer mal ou causar dano. Que tua presença seja como uma muralha intransitonível ao redor da minha vida, assegurando que nada, nem mesmo as forças mais tenebrosas, possam se aproximar. E assim, como a tempestade de areia se forma de maneira feroz, clamo que tragas a força dos ventos das montanhas de onde vieste, soprando sobre mim a energia do oculto, que pela primeira vez foi revelada a ferra-bras, quando te avistou sobre a cruz maldita, onde a morte habitava junto com a mão condenatória de Satanás. Cabra preta, que tua força seja a chave que desvenda os mistérios ocultos da criação. Que o teu brado ecoe pelos confins da terra, e que tua aliança comigo esteja firmada, através dos teus sete poderes, aqueles que residem nos recantos mais secretos e profundos do universo. Pelo mistério que servem tua existência, e pelo pacto que agora és forjado entre nós, que tua manifestação seja constante e indestrutível. Escolho a ti, sagrada cabra preta, como meu guia e protetora, e invoco tuas virtudes para que se tornem também as minhas, selando este acordo que será inquebrável até o fim dos meus dias. Que tu me acompanhe em cada passo que eu der sobre a terra, enquanto houver fôlego em meus pulmões, e vida em meu corpo. Que tua sombra seja a minha guarda, e a tua presença com meu escudo, para que eu esteja sempre protegido contra todas as forças que se levantam contra mim. Que eu seja consagrado pela chama suave de teu fogo, um fogo que, embora brando, queima o mal de forma terrível, destruindo todos aqueles que desejam o meu fracasso. Assim como o céu e o inferno obedecem ao teu chamado, que tu tenhas o poder de destruir toda a maldade que tenta se aproximar de mim, tornando-me invulnerável diante dos desafios. Tudo está selado, ó poderosa cabra preta, e este pacto está jurado pelos poderes das sete voltas, pelos sete segredos e pelos sete espíritos. Que este juramento permaneça inquebrável e firme, guardado entre os anjos e demônios, e que nenhuma força na terra ou no céu possa desfazê-lo. Invoco-te, cabra preta, para que este pacto seja o laço que une minha vida ao teu poder, e que este laço seja tão indestrutível quanto a própria criação. A partir de hoje, tua força se fará presente em cada aspecto da minha existência, e estarei sempre sobre tua proteção e cuidado. Assim, tudo está consagrado em teu nome. Ó minha mãe mensageira, cabra preta, que teu fogo brilhe em meu caminho, eliminando as trevas que posso tentar me secar. Que que tua bênção eu caminhe sobre a terra com a certeza de que nada poderá me abalar, e que tua força esteja sempre presente, me guiando pelos labirintos da vida, até o meu último dia de vida. Que assim seja. Amém.